E aí galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, trazendo mais um vídeo e 10 dicas de jogos em mídia físicas na americana. Eu iria fazer esse vídeo com mais jogos, com mais promoções, com mais títulos em outras lojas também. Só que isso vai fazer com que o vídeo fique muito grande. Então, pra fazer um vídeo mais dinâmico, mais rápido e com mais promoções pra vocês, eu vou apenas mostrar 10 títulos de mídia física na americana. Depois eu dou uma olhada em outras lojas lá, seja no Mercado Livre ou Riccardo Eletro, e faço também 10 dicas ou 5 ou mais somente naquelas lojas lá. Beleza? Pro vídeo ficar bem rápido. Então vamos lá, sem enrolação, vamos lá. Aqui nós temos o Game Forza Horizon 3 na americanas a partir de R$ 79,90. Isso você tem que levar em consideração o frete. Calcula o frete pra você, se valer a pena pra sua região. Então, está um preço bacana, muito bom pra vocês comprarem. Mas também leve em consideração o Mercado Livre. O Mercado Livre costuma ser o frete bem mais barato. Mas é isso que eu estou falando pra vocês. Tem que levar em consideração o frete. Vamos ver aqui o próximo da lista aqui, que é o Game Quantum Break, para Xbox Tony, a partir de R$ 68,90. Quando eu digo a partir, quer dizer que na verdade, americanas são vários grupos de várias lojas que vendem na americana. Então, vários produtos podem ter valores diferentes na americana, por várias lojas que estão vendendo lá. Então, aqui nós temos uma loja que vende na americana por R$ 69,90. E temos loja, veja todas as lojas com este produto a partir de R$ 68,90. Então, se você clicar aqui, você vai abrir uma nova aba, mostrando todas as lojas que tem o mesmo produto e cada valor de cada loja. Então, aqui o inicial, o preço menor da loja é R$ 68,90 para o jogo Quantum Break. Próximo da lista aqui é o Gears of War 4, a partir de R$ 59,90. Lembrando que eu vou deixar todos os links na descrição para você clicar e já calcular o seu frete e comprar o seu jogo. E aqui nós temos o BF1, a partir de R$ 106,90. Se você não compartilha conta, pode ser uma boa opção você comprar ele em mídia física. Se você compartilha, é lógico que compartilhando, cada um dá a metade do valor. Comprando digital na loja, talvez deva ser mais lucrativo para você. Mas quem não compartilha conta, eu recomendo fortemente comprar em mídia física. O próximo aqui é o Game Call of Duty Infinity Warfare, a partir de R$ 66,99. Cara, esse game caiu muito de preço. Até hoje, esse game foi lançado agora, em 2016, 2017, sei lá, acho que foi final de 2016. E, cara, o Black Ops 3 foi lançado, sei lá, 2015, alguma coisa assim. Ele foi lançado bem antes, muito tempo antes do Infinity Warfare. É muito mais caro do que o Infinity Warfare. Se você quiser comprar um Black Ops 3, você não vai achar por menos de R$ 100,00. Dificilmente, novo. Dificilmente por menos de R$ 100,00. E esse jogo tão novo, tão recente, lançado. Já achamos ele novo a partir de R$ 66,99. Mas, sim, cara, é um grande jogo, sim. O multiplayer dele tá bacana. Se você quiser fazer um teste, ele tem uma versão de, se não me engano, uma hora ou duas horas na loja Xbox Live. Você vai baixar o jogo completo e poder testar ele durante, acho que, uma ou duas horas aí. E você vai poder jogar o multiplayer dele aí e testar como está. E se você gostar, curtir, vale a pena você pegar. Eu já joguei esse jogo e gostei da campanha dele. Até que eu gostei. Mas, elogio, eu achei bem exagerada essa porra de futurista e de ir para o espaço, cara. Isso eu não curti. Mas, cara, como todo código, ele tem, assim, uma campanha bacana. E também tem um multiplayer bem bacana também. Agora, o melhor multiplayer da atualidade, eu creio que seja o Black Ops 3 e o Black Ops 2. Mas vamos lá. O próximo aqui agora, que é o Deus Ex Making Divided Day On Edition. Esse Deus Ex aí, o Deus Ex novo. Esse jogo flopou praticamente. Ninguém compra esse jogo. Um jogo bacana, velho. Cara, bem foda mesmo. Mas, ninguém compra, velho. Então, por isso, é muito fácil você achar esse jogo em valor baixo. Na própria Xbox Live mesmo. Assim, perto do lançamento dele, velho. Se eu não me engano, acho que ele saiu, sei lá, 200 reais. E teve uma promoção que ele estava por 60 contas. Tá ligado? O jogo lançamento, velho, numa promoção cair mais de 50% de desconto. Velho, cara, é muita coisa. Mas, é um jogo bacana sim, velho. Vale a pena. Dá uma pesquisada no YouTube aí. Alguma análise, algum vídeo. Que você vai curtir o jogo, velho. Então, se você gosta desse estilo Deus Ex aí, deva ser uma boa opção pra você aí. Por 59,90, cara. É um jogão. Realmente é um jogão. Então, cara, foi praticamente injustiçado, né? Mas, vale a pena sim, velho. Então, vamos que o próximo aqui é o game Rise of the Tomb Raider. Esse, cara, não tenho o que falar. O jogo é sensacional. Pra quem curte jogos de aventura no Xbox One, é um dos melhores, velho. Se não o melhor, pra falar a verdade, o melhor jogo de aventura no Xbox One é Tomb Raider. Tanto o Tomb Raider, o primeiro Tomb Raider, né? Também o Rise of the Tomb Raider. Vale muito, muito a pena, cara. Sensacional. Super recomendo. O próximo aqui é o Recorder. O jogo exclusivo do Xbox One. A partir de 59,90. Também é um joguinho bem bacana. Se eu não me engano, acho que ele tem 30 minutos de teste na Xbox Live. Você pode baixar o jogo e testar esses 30 minutos. Se você curtiu os 30 minutos, por que não pegar aí o mídia física dele aí na Americanas, tá ligado? Porque mesmo em promoção no Xbox Live, se eu não me engano, ele cai por 79 reais. Então, aqui na promoção, aqui na mídia física, você consegue ele por 59,90. E o próximo é Sombras de Mordor. O jogo sensacional. É que ele ganhou como o melhor jogo do ano, se eu não me engano, de 2014, se eu não me engano. É o game Terra-média Sombras of the Mordor. Na verdade, é Sombras de Mordor aí. O jogo sensacional. Muito foda. A partir de 63,99. E o próximo na lista aqui também é o Batman Arkham Knight. Infelizmente, eu ainda não pude jogar nenhum Batman nessa nova geração. Eu só joguei na geração do Xbox 360. E eu queria, cara, pegar um Batman, cara. Que Batman, sempre todos os Batmans aí, sei, da série Arkham, sempre são muito lindos, cara. Graficamente, são sensacionais. Eu lembro que até o Batman Arkham City foi o primeiro que eu joguei no Xbox 360. Ele tinha até a opção de 3D, velho. Você colocar ele, de ativar a opção 3D no jogo, velho. Então, cara, porra, o jogo já era lindo, velho. O jogo já era sensacional. Então, cara, eu ainda não tive a oportunidade de jogar nenhum Batman na nova geração. Mas eu super recomendo pra vocês aí. E eu mesmo, velho. Eu mesmo super queria também esse Batman Arkham Knight por R$82,95. Então, tá no preço bem bacana aí por um jogo bacana que é, velho. E o próximo da lista aqui é mais que uma curiosidade, velho. Eu não sei por que esse jogo está com esse valor. Preste atenção. The Witcher 3. Game, The Witcher 3, Reach Hunt, Collect and Edit. É uma edição de colecionador. R$2.299. Tá mais caro do que um console. Eu não sei se eles erraram no jogo na Americanas, mano. Mas, cara, tá muito estranho essa porra aqui. R$2.299, um jogo, velho, do The Witcher 3. Essa porra aqui, velho. Isso é louco, mano. Isso aqui não tá certo, não, mano. Tá ligado? Então, é isso aí, galera. Esses aí foram os jogos que eu mostrei pra vocês aí desta lista. Lembrando que eu vou deixar na descrição cada link desse aqui, tá ligado? Que é só você clicar no link. Você já vai ser direcionado aí pra loja e calcular o seu frete. E talvez possa ser uma boa compra pra você, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E comenta qualquer coisa aí embaixo. E é nóis. Fui! Tchau.